Gente, dá uma olhada, preciso de um lugar melhor do que esse Só não tá muito bom porque o carro não tá querendo ir aqui, ó Tá derrapando, mas dá uma olhada lá, ó Caminhão passando nesse exato momento Gente, pensa num lugar gostoso, hein Melhor que isso aqui só no céu, ó Glória a Deus É isso aí, galera, transa amazônica Glória a Deus Glória a Deus